Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais uma live do portal Sur Notícias, eu sou Carlos Cauta e seu editor do portal Sur Notícias e estamos aqui ao vivo como todas as noites às 19h em ponto para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020 e deixa eu ver se essa mensagem aparece daqui que me escreveram, ah, Júlia, estamos aqui junto com o nosso Lucas Goldstein para comentar as principais notícias de hoje. Muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, a gente está em época de resultados do segundo trimestre, acho que por isso acabou pintando o junho e o julho. Pois é, exatamente, me escreveram aqui a mensagem que aparece aqui embaixo nas notificações, mas em julho foi assim, ah, pô, pra julho, peraí, não, estamos em outubro já, nem setembro, outubro, porque estamos vendo os resultados do terceiro trimestre desse ano, que são justamente, né, julho, agosto e setembro, né? Então, por isso, estou vendo aqui a mensagem e acabei perdendo a data, perdendo a data. Vamos lá, então, nessa quarta-feira, Lucas, que notícias temos para comentar com o nosso público? Temos uma novíssima novela começando na Bolsa de Valores, a Laureate quer vender suas operações, não para ser, que tinha assinado o contrato, inclusive, mas para a ânima educação a ser, acabou entrando na justiça e isso vai se desenrolar. Temos a eStock, a dona da, a controladora da rede TokiStock, que solicitou registro de IPO e temos também a Páscoa Lotto, serviços financeiros. E, por fim, a Tesla do nosso querido Elon Musk teve lucro de 0,76 dólar, ou seja, 76 centavos da moeda americana por ação no terceiro trimestre, Carlos. Pois é, vamos iniciando, então, com essa novela brasileiro-americana, não diria mexicana, mas também mexicana, porque a Laureate tem também operações no México. A Laureate vai vender, então, suas operações para a ANIMA, né, ou a ANIMA, dependendo da pronúncia, ANIMA, ANIMA em italiano, até. A SER não gostou nada disso e entrou na justiça, foi poupar o judiciário e obteve também uma liminar que bloqueia essa operação por cinco dias. Não é, Lucas? Conta um pouco para nós com essa história. Deu no Suno Notícias. A Laureate informou que, abre aspas, pretende rescindir seu contrato de transação com a SER Educacional o mais rápido possível e entrar em um contrato vinculativo definitivo com a ANIMA. Por sua vez, a SER Educacional comunicou ao mercado que houve divergências entre as partes no acordo de aquisição da Laureate Brasil. Portanto, a empresa entrou com um pedido de tutela cautelar, isso já entre aspas, em caráter antecedente a procedimento arbitral e obteve decisão liminar favorável. Ou seja, abriu uma liminar e ela entrou em circulação, né, Carlos? Pois é, qual é que é essa briga aí? O que acontece? A Laureate, né, tinha assinado, né, tinha já acertado com a SER Educacional esta venda das operações no Brasil. Lembrando que a Laureate é um grupo internacional, né, de educação superior, tem operações nos Estados Unidos, no Peru, no México e em vários países da América Latina. No Brasil ia vender, né, a operação foi acertada em setembro, ia vender suas operações para a SER Educacional. Mais ou menos, se não me engano, era 3.7, desculpa, 4 bilhões, né, de reais para a compra das operações. Agora, o que acontece? A Laureate tinha uma opção no contrato, quer dizer, que podia vender para outro, né, para um terceiro, até dia 13 de outubro, né, caso tivesse recebido uma oferta melhor, né. E caso a SER, ou se, mas a Laureate quisesse vender, né, mesmo assim, para outra empresa, tinha que pagar 180 milhões de reais, né, de multa, né, de indenização para a SER, né. Agora, o que acontece? De fato, a Laureate optou para a venda, né, para a Anima, né, ou a Anima, que é esse grupo de Minas Gerais, né, que começou em Minas Gerais, começou em Belo Horizonte, por 4.4 bilhões de reais. A SER Educacional disse que isso está violando o contrato, né, está violando os acordos e entrou com um pedido, com uma liminar, né, pedido de liminar para bloquear estas operações. Com certeza, isso vai dar um rolo gigantesco na justiça, o negócio vai demorar vários anos para serem resolvidos, né, e esta cláusula ainda vai ser, como assim, interpretada por um juiz, né, cláusula que se chama Direito de Go Shop, né, a divergência entre as empresas é sobre como esse Direito de Go Shop foi exercido, se foi exercido de forma correta ou não. Vamos ver o que vai acontecer, enquanto isso, a transação entre a Laureate e a Anima, desculpa, e a Anima, não, a Anima, é uma outra coisa, a Laureate e a Anima, o Anima, está bloqueado por cinco dias, né, prazo que o grupo americano tem para, o grupo americano quer dizer, a Laureate, tem para recorrer da medida. A Laureate ficou bastante incomodado com essa situação, né, obviamente, em nota, disse que pretende exercer seu direito de rescisão da venda para ser educacional, apesar da ação judicial. Então, vamos ver o que vai acontecer, de fato, é uma transição que pode mudar, independentemente de como for, né, se for para ser educacional, que para a Anima, pode mudar o panorama da educação superior, né, do Brasil, e lembramos sempre que o CAD está lá pronto para verificar se isso não significaria uma concentração excessiva, no caso, no caso, na, é, da venda, por exemplo, da Anima, ou da Anima, para a Anima, ou para ser, né, no caso, em ambos os casos, isso significaria uma concentração excessiva de posição dominante no mercado da educação. O que estamos vendo no Brasil hoje é uma concentração de grandes grupos de educação superior, né, de grandes grupos que estão criando, através de funções e aquisições, verdadeiras gigantes que estão oferecendo para centenas de milhares de alunos no Brasil inteiro, aqui estamos falando de cerca de 400 mil alunos espalhados por vários estados que estão envolvidos nesta operação educação superior. O ponto é, e isso eu queria destacar para vocês, a qualidade desse ensino, porque, de fato, não estamos falando de faculdades de elite, mas estamos falando de faculdades cujo ensino é quanto menos duvidoso. Em alguns casos, né, se vocês podem ver o nome das faculdades envolvidas, porque a gente fala de grandes grupos, mas não são nomes das faculdades envolvidas, né, mas se você for ver quais são as faculdades controladas, alguma dúvida surge. E, além disso, o que surge como dúvida é a questão, de um lado, sobre a inadimplência dos alunos cursos superior e ponto número dois, né, de quanto o financiamento público, os empréstimos públicos para os estudantes de ensino superior alimentaram esse mercado e, quando esses financiamentos diminuírem ou acabarem, né, o mercado vai sobreviver sozinho, porque, até agora, graças aos empréstimos, a juros muito baixos, os zeros também, que o governo federal, ao longo dos últimos 10, 15 anos, ofereceu, muitos alunos, de fato, puderam começar a estudar, mas já temos primeiros sinais de inadimplência também nesse tipo de financiamento. Agora, esses financiamentos também são caros, o governo está em uma situação fiscal muito complicada e nada impede que eles sejam reduzidos ou até eliminados, né, a gente já viu corte na educação em outros casos, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras foi reduzido, foi cortado, enfim, já aconteceu em outros âmbitos, né, em outras áreas. Então, isso poderia impactar, de fato, a receita fortemente dessas empresas e, por outro lado, já estamos vendo que, por exemplo, a crise do coronavírus provocou uma redução, né, ou melhor, um aumento, né, da inadimplência de 30%, mais de 30% nos custos superiores. Então, isso também vai ter, vai com certeza impactar nos recursos destas empresas. Né, Lucas, temos perguntas ou dúvidas sobre esse ponto? Pessoal falando de WEG, pessoal falando de... E aí, Dux? Pessoal falando, a Dux entra onde nessa história aqui? A Dux já tem, já tem, né, suas iniciativas de fusão, aquisição de compras que está levando adiante já há alguns meses, então, acho que nesse caso, preferiu ficar de fora, até provavelmente porque ela sabia que, comprando, né, as operações da Lara, então, o Cade não teria deixado passar esta fusão e aquisição. O Deibson Wagner está pedindo para o Carlo. Carlo, compra um microfone desse do Lucas, pelo amor de Deus. Providenciaremos. Vamos providenciar logo, logo, então, né, Lucas? Próxima vez que a gente voltar, né, operacionais da Suno, mas depende se a galera da Suno vai usar, né, então vou roubar os microfones lá da Suno. Mas é uma boa ideia. Quem que foi o nosso leitor que deu essa ideia? O Deibson Wagner. Deibson Wagner, vamos passar essa ideia para a galera da Suno, mas eu posso roubar o microfone lá deles para colocar aqui na mesa. Vamos passar a segunda notícia do dia, Lucas? Exatamente, temos duas empresas protocolando seus IPOs. A primeira é a eStock, a dona da Tokstock, e a segunda é a Páscoa Loto, serviços financeiros. A eStock solicitou à Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, a adesão ao segmento de listagem do novo mercado, e as ações ordinárias serão negociadas sob o código STOCK3, STOK3. Os coordenadores da oferta serão Bank of America, Credit Suisse, Baradesco BBI, Santander e a UBSBB. Segundo o prospecto da Páscoa Loto, os coordenadores da oferta, que será a primária da Páscoa Loto, serão o Itaú BBA, o Bradesco BBI, o BTG Pactual e o Santander Brasil. Mas vamos lá, vamos com calma. Temos também um terceiro, né? Temos o terceiro IPO de Hortifruti OBA, do grupo Hortifruti OBA, né, Lucas? Exatamente, temos o grupo OBA, grupo Fartura de Hortifruti, que é o dono da rede OBA, tem prospecto para a IPO, que foi protocolado nesta quarta-feira na CVM. De acordo com o prospecto, a oferta da dona da rede OBA será primária, o que significa que os recursos vão para o caixa da empresa, e é secundária quando os acionistas atuais vendem parte de suas fatias. Além disso, a empresa informou que deve utilizar os recursos da oferta primária para a abertura de lojas, investimento nos canais digitais e na cadeia de logística. Então, vamos lá. Temos três empresas que protocolaram nesta quarta-feira os seus IPOs. Uma é a Stock Stock, o varejista de imóveis, a outra é uma empresa, a Pascaloto, de serviços financeiros, e a terceira é uma empresa de Hortifruti. Então, três setores diferentes por três empresas que não são tão grandes assim, que até que tem uma dimensão importante, né? Mas são empresas, vamos dizer assim, menores entre elas. Então, temos mais empresas entrando nesse mercado de capitais. O problema é tentando entrar, porque vamos ver se os IPOs vão dar certo. Com certeza, o andamento do mercado nesses últimos dias, com cerca de, se não me engano, 13 empresas que já renunciaram a realizar suas aberturas de capitais, suas ofertas públicas iniciais, nos últimos meses, desde junho até hoje, já 13 empresas renunciaram. Lembrando que há cerca de 40 empresas que estão com suas aberturas de capitais até o final do ano, para isso já acontecer, mas muitas delas estão entendendo que ou não tem demanda suficiente, ou a demanda é tão baixa que precifica a um nível muito baixo suas ações. Então, de fato, não vale a pena abrir seu capital. Vamos ver se a Oba Hortifruti, se a Tocstocki, se a Pascaloto vão ter mais sucesso do que, por exemplo, a BR Partners, que deu para trás, o IPO também, a Compass, entre outras. Agora, com certeza, três empresas que nos fazem dizer a que IPO chegamos, mais uma vez, porque tem até empresa de Hortifruti entrando na Bolsa de Valores, brincadeira à parte. A Oba é uma rede de varejo muito importante, muito forte, e também consolidada, tem o seu nome. Mas, de fato, tem muita, muita gente que vai entrar agora no mercado de capitais. Vamos ver se vai ter dinheiro para todo o mundo. O adjunto Bertondo está perguntando aqui, será que o mercado tem forno para absorver essa febre de aqui hoje? Olha, adjunto, eu vou fazer minhas as palavras do professor Cabral. Não vai ter dinheiro para todo o mundo assim. Independentemente das empresas, não vai ter dinheiro para todo o mundo assim. É algo que a gente está assistindo a um travaso, uma transferência muito importante de dinheiro na renda fixa para a renda variável, falamos de bilhões de reais, um aumento considerável de investidores na pessoa física, na Bolsa de Valores de São Paulo, mas isso ainda não é suficiente para ter tanta disponibilidade de recursos econômicos para comprar, para entrar em IPOs. Até porque, para entrar em IPOs, precisa ser já um investidor, não digo, vamos dizer assim, um expert, um nível RAR, um faixa preta, mas pelo menos precisa ter um mínimo, pelo menos intermediário para entender o que é um IPO, se a empresa vale a pena ou não vale a pena, como se faz com o interno IPO, tem a reserva, tem que ser feita de ações, etc. Então, não é exatamente uma coisa trivial para quem entrou no mês passado na Bolsa de Valores. Outra coisa, os investidores que estão entrando agora na Bolsa de Valores são pequenos investidores que têm até 5 mil reais em boa parte. Então, é questão pessoal que, mesmo querendo, não teria os recursos suficientes para entrar nesta brincadeira. Então, de fato, por isso, estamos vendo ainda problemas, dificuldades para essas empresas, porque, se os institucionais não vão com tudo, é bem difícil que tenha o dinheiro suficiente para tanta gente assim, né? Para tantos e tantos IPOs assim, quero dizer. Deixa eu ver se tem perguntas ou dúvidas aqui sobre esse ponto. Vamos ver. Fraggebe desabafando aqui. Chega de IPO, valei-me Deus, assim minhas ações não subirão por falta de look 2 cruzes. Vamos ver se tem mais perguntas ou dúvidas sobre esse ponto. Deixa eu ver aqui no Instagram se tem perguntas ou dúvidas. O Leonardo está dizendo, sim, em São Paulo, o Oba é forte também. Sim, no interior também é muito forte, não somente em São Paulo, capital. Em alguns estados onde a renda per capita é muito alta, é alta ou muito alta, né? O Tito Federal é um deles. O Oba é, de fato, muito forte. São pequenos mercados, colocados em lugares estratégicos, e que, de fato, tem um ticket médio, um preço também dos hortifrutis, hortifrutis mais alto do que outros lugares. Então, de fato, o Oba se posiciona na faixa alta do mercado. Vamos ver se o mercado também vai se posicionar comprando as ações da empresa. Vamos ver ainda qual vai ser a faixa de preço, como é que vai ser a distribuição, como é que vai ser o book building, que é o book building desses IPOs, para entender se vai ter ou não demanda no mercado. Vamos ver outra empresa, Lucas? Vamos pular rapidinho, porque eu estou vendo que tem muita pergunta aqui sobre a WEG, né? Ou WEG, porque o nome é alemão, né? WEG, que tem, hoje digo, o seu lucro. Vamos pular, a gente já colocou isso no giro de notícias, mas vamos analisar rapidinho. A WEG, inclusive, eu lembro a todos vocês que aqui no canal do Sur Notícias, temos um vídeo que realizamos hoje, eu, a Galim Mosman, e o nosso queridíssimo Felipe Taneualdi, falando sobre os resultados publicados hoje na WEG. Está na manhã. E vamos comentando, então, esse resultado. Lucas, vamos lá. A WEG apresentou, na manhã desta quarta-feira, seus resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano. A companhia registrou um lucro líquido de 644,24 milhões de reais no período entre julho e setembro, equivalente a uma alta de 54% sobre o mesmo período do ano passado. Em comparação ao segundo trimestre, a alta é de 25,2%, Carlo. Pois é, o que é interessante da WEG, além do lucro líquido, a receita aumentou bastante, 43,3% na comparação analisada, 18,1% em relação ao trimestre passado. O próprio EBITDA subiu bastante, 61,5% na comparação analisada, 27,7% em relação ao trimestre do ano passado, e mesmo assim, o mercado hoje uniu a empresa. A WEG abriu, na verdade, as contratações de importe alta, mais 4% no começo do pregão, mas fechou menos 6,16% a R$ 78,40. Evidentemente, muita gente ou esperava mais, esperava mais dos resultados da WEG, ou percebeu que as ações estão caras demais. Assim, obviamente, aqui a gente faz apenas um comentário jornalístico, não dá nenhum tipo de indicação ou de análise sobre as ações. Para isso, temos nossos analistas que são credenciados e qualificados. Está tudo lá, na nossa área de assinantes, sunonazert.com.br, que vem lá, na parte de assinante, todas as nossas análises completas, inclusive sobre a WEG. Mas, de fato, o que podemos dizer é que a WEG passou, nos últimos cinco anos, de R$ 10,00 por ação, mais ou menos para R$ 80,00 por ação. Nos últimos três anos, se a gente pegar, por exemplo, em 2017, a WEG estava em R$ 15,00, mais ou menos, e foi para R$ 80,00 por ação. De fato, muita gente, provavelmente, deve estar percebendo que, com esses resultados, mesmo que foram muito positivos, em relação ao ano passado, ao trimestre passado, e mesmo que foram muito positivos, de uma época muito complicada, como o coronavírus, evidentemente, fizeram as contas. Não está valendo tanto assim? Ou simplesmente alguém decidiu que está na hora de monetizar? Obviamente, na Bolsa de Valores, quando tem uma ação que sobe ou desce, a explicação mais óbvia é que é mais vendedor do que comprador e vice-versa. Nesse caso, depois dos resultados, a explicação também pode ser ligada ao resultado. Mas, de fato, vamos esperar os próximos dias para ter uma noção do que está acontecendo. Pode ser que apenas algum investidor decidiu monetizar, realizar o lucro, vendendo suas ações, ou pode ser simplesmente que alguém não gostou do resultado apresentado hoje e decidiu vender suas ações. Vamos ver, então, o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos para a última notícia de hoje, Lucas, a Tesla. Exatamente, a Tesla tem lucro de 76 centavos de dólar por ação no terceiro trimestre. A montadora de carros elétricos informou que ganhou cerca de 331 milhões de dólares, o equivalente a 27 centavos por ação, ante 16 centavos por ação anotados no terceiro trimestre do ano passado. Ajustando o resultado para itens únicos, a Tesla ganhou cerca de 76 centavos por ação, contra 37 centavos por ação ganhos no mesmo período de 2019. O resultado do trimestre, encerrado em setembro, superou as expectativas de Wall Street, o que fez ações da companhia avançarem na sessão estendida. Os papéis da montadora avançaram 4,3% no aftermarket após a divulgação de seus resultados. De acordo com analistas ouvidos pela FactSet, o lucro ajustado esperado era de 56 centavos de dólar por ação, e não 76, ao passo que projetavam vendas de 8,28 bilhões de dólares, Carlos. Pois é, o valor de mercado da Tesla hoje é mais ou menos por volta de 500 bilhões de dólares. Muito, muito alto. O que é impressionante por uma empresa que está tendo esse valor de umas vendas de 8 bi, venda não é lucro, tá, gente? Venda não é lucro. Está tendo uma venda de 8 bi de dólares projetadas, previsão, 1,2 km até o final do ano, de carros, e ela está pensando em entregar meio milhão de carros até o final do ano. Meio milhão de carros. Até hoje entregou cerca de 318 mil veículos. Sabe quantos veículos a primeira empresa consultora de veículos do mundo, a Toyota, produziu, entregou no ano passado, mais de 10 milhões de veículos, 20 vezes mais. Mesma coisa a Volkswagen, mais ou menos, estou lembrando assim de cor, mas é mais ou menos isso. Mesma coisa a terceira, que é a General Motors, tá? Então, temos General Motors, Toyota e Volkswagen, que produzem 20 vezes mais veículos do que a Tesla. E a Tesla vale mais do que todas elas juntas em valor de mercado, e ainda sobra dinheiro para comprar a Fiat, para comprar a Peugeot, e sobra ainda algum trocadinho. Agora, é óbvio que muita gente se pergunta se isso faz sentido, um valor tão alto assim, de ações, por uma empresa que ainda não está entregando muita coisa, e que ainda vai precisar de muito tempo para chegar a entregar, tanto quanto entregam empresas que valem muito menos do que ela, e vai ter que investir muito dinheiro para entregar, o mesmo que outras empresas estão entregando. Então, de fato, temos um problema com a Tesla, pelo menos no que tange ao valor de mercado. Outro ponto, hoje entrevistamos, eu e a nossa poderosa Rafaela, da redação do Sur Notícias, entrevistamos o vice-presidente da Volkswagen Brasil, e presidente do setor de veículos pesados, de caminhões, da Volkswagen Brasil, tinha um papo muito legal, daqui a pouco vai ser publicado como entrevista aqui no Sur Notícias, e conversamos sobre justamente essa questão da pesquisa sobre carros elétricos. E eu perguntei para ele, como é que está a pesquisa na Volkswagen? Óbvio que tem segredo industrial, não vai me dizer os detalhes. Mas ele me disse que a Volkswagen também está trabalhando, assim como outras empresas, outras montadoras, estão trabalhando nesse sentido, e o grande diferencial da Volkswagen, da Toyota, da General Motors, com a Tesla, é que elas podem estar um pouco atrás da Tesla, em termos de pesquisa e desenvolvimento, mas normalmente os followers são mais rápidos do que os leaders, em encontrar, em achar tecnologia, porque eles têm um exemplo do líder, então só desmontar o carro, e achar o segredo, e fazer o próprio, pode ser um pouco menos eficiente, mas um dia chega lá, mas eles estão com a grande vantagem, eles podem aplicar isso em larga escala. Então, provavelmente a gente vai ter um carro elétrico da Volkswagen, da General Motors, ou da Toyota, em larga escala, muito mais rápido, do que teremos um carro elétrico da Tesla, em larga escala. Pelo simples fato, que eles têm as fábricas, espalhadas no mundo inteiro, onde produzir isso, e a Tesla ainda tem só uma planta, funcionando nos Estados Unidos, a segunda, que eles querem fazer na Alemanha, ainda está no papel, e vai demorar anos, para que ela possa ser produzida, construída, e possa começar a fazer, sua produção em larga escala. Então, vamos ver como é que vai se desenvolver, nesta novela da Tesla. Giro de notícias, Luca, que nosso tempo aqui está se esgotando. Hoje, com duas notícias só, por conta da WEG, o PIX, erro na transferência, pode trazer problema a usuário. E temos a IRB, justiça extingue, a ação envolvendo garantia, de um bilhão de reais, Carlos. Eu queria também comentar, duas notícias, que saíram hoje, uma, é a Apple, se confirma, a marca mais valiosa, do mundo, no ranking da Interbrand, então a Apple, tem um valor de mercado, cerca de 400 bilhões, de dólares, o valor de mercado, da marca Apple, depois vem o Google, depois a Microsoft, e todas as outras, legal que nessas, entre as 100 maiores marcas, estão entrando, o Instagram, o Zoom, e outras empresas, que facilitam a comunicação, em época de coronavírus, então a pandemia mudou também, vamos dizer assim, o livro sagrado, das marcas mais valiosas do mundo, infelizmente não tem nenhuma brasileira, seria a hora de alguma brasileira entrar, ponto número dois, tem a matéria, sobre a polêmica, envolvendo o Nubank, sobre essa acusação, de racismo, após a sócia do Nubank, que a piscina junqueira, participar do Roda Viva, e fazer uma declaração, que por muitos, foi considerada, como racismo, então, quem quiser saber, entender melhor o caso, temos a matéria lá, entenda a polêmica, envolvendo o Nubank, como é que fechou o mercado, hoje Lucas, como é que está, o dia, em praticamente estabilidade, 0,05% de alta, a R$ 5,61, o Ibovespa, também estável, 0,01% de alta, a 100.552 pontos, o S&P 500, conhecendo entre nós, entre S&P 500, fechou em queda, de 0,22%, então, se o Ibovespa está estável, e o S&P 500, fechou em queda, o que nós temos, Carlos? Temos um chupa gringo, mas um chupa gringuinho, porque, de fato, não vale a pena, comemorar, quando o nosso, fica parado, e o outro cai, só comemoramos, quando o nosso sai, e o outro cai, ou fica parado. Gente, por hoje é só, que nosso tempo se esgotou, queria agradecer, todo mundo aqui, do Instagram, e do YouTube, pela participação, sigam a gente, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, canal novo, do Zona Notícias, vai lá, se inscreve, que começou a temporada, de resultados, do terceiro trimestre, de 2020, e vamos comentar, então, o resultado de julho, setembro, e outubro, desculpa, julho, agosto, e setembro, que estão aí agora, em outubro, que a mensagem traiçoeira, que apareceu aqui, me fez confundir, no começo desta live, vai lá, estão saindo aos poucos, a gente faz com nossos, analistas, né, para cada empresa, que sai, ao longo desse, dessa temporada, a gente vai lá, e comenta. E muito obrigado também, ao nosso Lucas, vou sair por estar conosco. Por gentileza, você inscreva-se, neste glorioso canal, e se você estiver ouvindo o podcast, siga o Zona Notícias, e ouça todo dia, todo dia não, toda noite, quando sai, na sua plataforma de podcast, favorita, bem usada, preferida, e o meu tchauzinho, Carlos. É isso aí, mais uma vez, muito obrigado a todos, pela atenção, uma boa noite, e até amanhã. Novidade para vocês, novo site do Zona Notícias, olha só as novidades que tem para vocês. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto